Não precisa nem repetir, né? Vocês são um povo abençoado, glória a Deus Antes de dizer quem está comigo e fazer meus agradecimentos Eu gostaria que você desse uma salva de palmas ao Senhor pela vida desse grupo Glória a Deus Eu estou impactada, eu estava perguntando para o Senhor Deus, o que eu vim fazer aqui? Porque é um povo que entrega uma adoração com tanta excelência Deus abençoe, viu? Cristian, você sabe que eu te amo, né? Cristian tocou no casamento da minha cunhada e do meu irmão Eu disse a ela quando eu cheguei ali, eu falei Você viu o privilégio de quem tocou no meu casamento? Quem levou fui eu Não esqueça disso, está me devendo almoço ainda, Cristian Deus abençoe ao pastor da casa, aos líderes, Deus abençoe Aos nossos amigos presentes, Solacaba Parque 2 Deus abençoe, viu? Chegou aí com uma comitiva, um carro bom Eu disse para ela, mulher, teu bazar está disfarçada de choque E eu não tenho, eu profetizo, é para mim esse cara aí O pessoal do Santa Bárbara também, cadê, cadê? Deus abençoe, minha amiga fotógrafa te amo, já cobrei ela a foto Tem muita gente aqui conhecida, misericórdia, se eu esqueci de alguém aí, me perdoa Eu tenho três filhos, vocês sabem Tem hora que a cabeça não funciona, eles estão ali Evelyn, levanta a mãozinha Evelyn Deus abençoe, a esposa do meu irmão Gabriel Isaac na guitarra, Deus abençoe Pablo na bateria, o baixista falou quinhentas vezes o nome, amor, eu não lembrei Repete aí Vamos me falar, aleluia Vinícius, aleluia Parece que tem cinco filhos Glória a Deus, amor, pode falar Aleluia Paz o seu amor de Deus Amém Quem veio adorar o Senhor Jesus essa noite Aleluia Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer os líderes O Maicon e o Natal pelo convite, muito obrigado Para quem não nos conhece, nós somos ali da Philadelphia Alguém conhece a Philadelphia? Pastor Robinson Aleluia Somos ali do Pastor Robinson, as conselhos Quem recebe a paz do nosso pastor? Amém Glória a Deus Se você quiser adorar, entrega o seu melhor Que a presença de Deus já está no lugar Glória Glória a Deus Aleluia Glória Você conhece? Aleluia E eu me deparei Glória a Deus E Maria E Maria lhe respondeu É que aqui estava o corpo do Mestre Jesus Só que o corpo dele desapareceu Imagina os espera que ela ficou Então Maria Então Maria Andava para trás, triste e decepcionada Estava decidida a ir embora É quando o Mestre aparece E lhe perguntar E lhe perguntar Maria, por que chores? Maria, por que me buscas? Maria, faça-me um valor Não me procure entre os olhos Porque aquilo é a sua Estou ouvindo o nome da sua Maria Vai lá E diga aos meus irmãos Pra começar a sorrir Diga a eles que não acabou Pois a morte eu venci A morte eu venci A morte eu venci Então Maria Sem perda a tempo foi Em direção aos discípulos Ela correu Chega o norte Se a sincera Todo mundo tem uma notícia Pra dar pra vocês Deixa eu contar O que aconteceu Canta, canta, canta Canta, dica, dica Aqueles que desceu Céculo se abriu E nada vencerá Seu grande amor Ó, o amor de Deus O amor de Deus Que é o amor do Senhor O amor do Senhor O amor do Senhor Que é o amor do Senhor E nada vencerá O amor do Senhor Ele quer ter o amor do Senhor Por que você está o amor do Senhor Ele vive, ressuscitou, ressuscitou O meu Deus se movimenta a som de adoração É muito forte o corpo de suas mãos Vem com as coisas aqui, o meu Deus O meu Deus, ninguém consegue ver e se esconder Se ele não quiser afalecer Qual seu corpo, o exército, o exército, o exército E ele está aqui, tem glória a ter aqui Tem cheiro, tem aqui, sua resposta é tudo Sobre altar e tudo que é mentira está sendo consumido Deixa o valor, e ele está aqui Tem glória a ter aqui, pra onde ficaria Não quer tanta mentira e não se botar E não reconhecer, e não confessar Que só o meu Deus esclareceu E não reconhecer, e não confessar Que só o meu Deus esclareceu Não reconhecer, e não confessar E não conhece a legislação Não reconhecer, e não confessar Que só o meu Deus esclareceu Não há a morte venceste O véu que roubeste A tua paz e a tua paz O céu te adora Eu tomo a tua glória Pois é ressuscitado Eu deixo minha igreja quando você está Que existe em si Que é o meu irmão Eu, tu hoje, prazer Eu sempre, eu sempre, eu sempre, eu sempre E o teu é o peito E o teu é a glória Pois é ressuscitado E o meu nome de Jesus E a poder no nome de Jesus E a poder no nome de Jesus Diga isso E a cadeia sebrar Cadeia sebrar Cadeia sebrar Diga de novo a poder E a poder no nome de Jesus E a poder no nome de Jesus E a poder no nome de Jesus Cadeia sebrar Cadeia sebrar Cadeia sebrar Cadeia sebrar Cadeia sebrar Cadeia sebrar Só vem a tua dita lá em cima Diga, ouça Ouça Cadeia sebrar Isso aqui é ato de fé Ato de fé Diga, diga Queày, ouça Cadeia sebrar Ouça Que� Segura aí Segura aí Que não tem violence Segura aí Segura aí Segura aí A atmosfera já mudou na chuva Aleluia Da hora que eu pisei aqui O Senhor falou comigo com esta canção Sobe o teclado da minha, por favor O que eu estou ouvindo Falou comigo com esta canção E o Pai disse pra mim Tá vendo? Você não vai cantar repertório Você vai cantar o que eu quero Porque eu quero ter um rapaz aqui Que há muito tempo não fala comigo Quero despertar a gente aqui Que há muito tempo não fala comigo O que o problema é a cena não A atmosfera já mudou Teu Espírito está aqui Teu Espírito está aqui Teu Espírito está aqui A tua neste lugar Teu Espírito está aqui Teu Espírito está aqui A ti me achegarei Para encontrar teu amor Para encontrar teu amor Teu Espírito está aqui 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 Você está em uma guerra Você está em uma guerra Que você está se vivendo Sem espada Sem escudo Sem nada Deus não tem recurso Para vencer isso aqui Mas a mesma conversa Que o pai teve Com a mulher samaritana No poço Ele está estando com vocês E está dizendo Quem diz que eu preciso De balde e de corda Para dar água Tem coisas que eu fui Não depende de mãos humanas Eu fui Eu venho a sua vez Pentei encostar Estou me entendendo O que o Senhor está fazendo aqui Eu fecho Eu me sinto Eu trabalho Se você não gostou A existência Começa a sentir O papel da água Que está aqui Eu sou A existência Começa a sentir O papel da água Que está aqui Eu te conheço Eu te deixo Eu te conheço Eu te deixo Eu te amo 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 Quais ter o que é? Reconhecer o que é? Quais ter o que é? Escrever o nome de Deus Vem sobre nós Te desejar Quais ter o que é? Perguntei o que é o que é? Eu preciso entregar Só na porta, levanta a mão aí Levanta a mão aí, só na porta Assim, assim Isso, isso, isso Os corpos que tu tem aí Diz o Senhor pra mim Que vai renovo sobre a tua carne Foi Deus tocando na tua saúde aí agora Ele é maior, é maior, é séria Deus tocou no teu sangue aí agora Deus tocou nas tuas células aí agora Tem gente na cor, mas tem que filmar tanto Mas tem que gritar tanto Eu sei que estou Eu sei que estou E com a resposta Seja cheio Agora, 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 agora Agora, 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 agora Eu vou pegar o mandato e continuar Ele é maior, é sério Agora, agora, agora O grupo que está em mão, diga pra ele aí Não seja o telespectador Descredito Ele já chegou aqui Se ainda tiver geladeira Que vai ter queimado Porque o corpo do Espírito Santo Já espalha Estilo Eu queria que vocês cantassem comigo Daquele jeito bonito Que esse microfone em pé Eu também deitado Meio Levante ele aí Isso Isso Você nunca está com medo Glória Aqui se fecha Canta também, acredito Não saia aí Vamos É satorado 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 Tão desejado Tão desejado Aqui Mas nada se comparará Com a glória Que há de vir Eu não sou daqui Na casa Tocarei Ele vem me buscar Me comer e eu E dizer Eu não sou daqui Pra casa Voltarei Ele vem me buscar E vão em mim Eu irei Só me aguarda Por ele Cantinho Cantinho E eu estou No ar O Messias Aguardado Ele vem me buscar Ele já está abrindo Já está abrindo E eu estou No ar O Messias Aguardado Ele vem me buscar Não deixe a tua Mas nada se compara Com a glória que adivinha Eu não solto aqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com ele eu irei Eu não solto aqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com ele eu irei Eu não solto aqui O Messias vai guardar Ele vem me buscar Ele vem me buscar O mar O Messias vai guardar Ele vem me buscar No tempo dela O cheiro é de Jesus O céu vai aparecer E todos os negros se contrará E toda a língua não vencerá Mas a igreja será rebanhada Com pista de olhos acontecerá Mas a igreja será rebanhada Com pista de olhos acontecerá Jesus, lula, Jesus Lula, Jesus Lula, Jesus Mas a igreja será rebanhada Com pista de olhos acontecerá Com pista de olhos acontecerá Mas a igreja será rebanhada Com pista de olhos acontecerá Meu Deus O pai da mãe está aqui O pai da mãe Corre aqui, corre aqui Eu preciso entregar A igreja será rebanhada Gravidez planejada Até sonho demais para mudar a igreja Perguntas que vem na mente dizendo assim Deus, eu era tão despreparada quando aconteceu Mas hoje ver onde chegou Alegra o meu coração E foi uma caminhada Praticamente sozinha Mas o céu disse pra mim Calone Fala pra ela E fala pra ela Que não é nem o começo Do que ele fará Chamei ela pra cantar aqui Pra lidir o sor de águas Dentro dela Pra ela entender Pra você entender Que você não é só uma voz O teu corpo fala Teus joelhos falam Aleluia E me te ouvir As tuas vestes falam Aleluia 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 Vou começar a te tomar Te tomar Te tomar Na tua rua Na tua rua Vergonha Vergonha Não terás Te tomar Na tua casa A timidez Eu vou tirar Tu falar Tu falarás Com parentes Teus Tu falarás Te afastar Do si Tu serás A minha voz Tu serás A minha voz Na escola Eu vou te tomar Tu serás A minha voz Na escola Eu vou te tocar Tu serás Tu serás A minha voz Pra tu saber Que é Deus Falando contigo Tu disse pra Deus Ainda essa semana A mesma oração Que Jeremias Disse a Deus Eu sou apenas Uma criança Eu sou apenas Meu Deus Meu Deus Eu sou apenas Eu sou apenas Criança Jeremias Então eu vou te responder A minha vida é Jeremias Capítulo 1 Versículo 4 E me ouve Emére Mar A Cervia Abre a boca Que eu te Encherei Emére Mar A Cervia Eu te Encherei E ele disse pra mim, filha, escuta Primeiro você vai derribar Altares de pau Lá na tua família Aquilo que ninguém quer falar, tu falarás Tu vai derribar E ele disse assim, não temas Pois eu sou contigo Te tomei no ventre, Jeremias Ninguém toca naquilo que é meu Ninguém prende aquilo que é meu Ninguém domina aquilo que é meu Tu foi gerada no altar E erra as mãos pra cá E olha o que é Fica aí, você quiser tamanho, sobe aqui Põe as mãos na cabeça dela Essa luta Que você tem na mente Em nome de Jesus Inferioridade Em nome de Jesus Aí eu queria fazer isso Aí eu queria fazer isso, queria fazer aquilo Por que que eu sou assim? Deus tá dizendo Eu te fiz assim Encontra a tua identidade em mim Desperta A mesma oração que foi feita em mim Quando ainda vem me nação Eu oro por ela aqui A tua igreja está em concordância O Espírito vai tocar E o Espírito vai tocar A depressão em ti não vai chegar Porta 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 Deus tá na juventude também, Senhor Que precisa de um deitado E aí agora Nós repreendemos ansiedade Nós repreendemos o sono Maligno Desperta Da cidade Em nome de Jesus Por que que